Um novo estilo, com mais design e mais tecnologia. Estou falando diretamente de Juquei, Litoral Norte de São Paulo, para o lançamento da nova Série 1 da BMW. Vem comigo para conhecer todos os detalhes. Estou fazendo acrobatics, movendo com a matéria no ar. Você não acredita o que eu vi, uma mulher em uma turban, olhando para a futura, dizendo que ela disse, Você não deveria estar aqui, o tempo não está certo para você. Você deveria ter conhecido antes de vir aqui. Você deveria ter conhecido antes de vir aqui. Você deveria ter conhecido antes de vir aqui. Estou na minha caminho para uma nova Série. Estou na minha cidade. Eu poderia ver os níveis aumentando, climbing up the ladder to the spheres. Você não acreditaria o que eu vi. Um devido em uma roda mágica, me dizendo que uma predição de supernature. E ele disse, Man, você não deveria estar aqui. O tempo não está certo para você. O modelo ficou um pouco maior e mais largo. Ele segue o conceito Lines em duas versões principais. A Urban traz detalhes em branco nos para-choques, grade dianteira, rodas de 16 polegadas, bancos com padronagem exclusiva, juntamente com o interior. A Sport, por sua vez, traz grades e detalhes de acabamento na cor preta, soleiras alusivas à versão, assentos com costuras em vermelho e rodas de 17 polegadas. Essas de 19 são opcionais. Outro grande destaque da versão 1.18 está debaixo do capô. O motor turbo, todo de alumínio, tem 1.6 litro, 170 cavalos e torque de 25.4 kgfm. O torque máximo está disponível a partir dos 1.500 giros. O motorista tem à sua disposição uma nova transmissão de 8 velocidades e pode escolher as opções Comfort, Sport, Sport Plus ou Eco Pro. O motorista tem à sua disposição Before I counted 4, 3, 2, 1 And I went into a dance and fell right there You wouldn't believe what I saw A midget man in a wheelchair Sell the rose to a band That didn't understand What he said